Rua Chico Conrado, olha aqui, uma horta bem cuidada com certeza, pelo pessoal que está ali no sal causticante, mas eu vejo aqui essa sujeira em frente a horta, horta comunitária, olha aqui, garrafa pet, copo descartado, é um negócio sério rapaz, refrigerante, água sanitária, filtro, tudo quanto não presta tem aqui em frente a horta comunitária, olha aqui, água parada, meu Deus, aparelho sanitário, capacete, água parada, olha aqui, a água está parada, é uma situação rapaz, que a gente não entende, quer dizer, o pessoal trabalhando para cuidar da horta, e alguns irresponsáveis jogando lixo aqui rapaz, então fica realmente muito difícil de se trabalhar, de se trabalhar numa situação dessa, tomando o sal danado, cuidando da horta, rapaz, me diga uma coisa, você está trabalhando aqui no pesado e quem joga lixo aqui na frente? É em boa parte a população aí, as vizinhanças. É a população? É, o pessoal desmata os quintais deles por lá, por onde quer que seja, e acho que aqui é um terreno baldinho e fica jogando lixo direto. Quer dizer, vocês trabalham e vejam a imagem dessa nojenta, né? Aqui vem essa sujeira todinha aqui, no dia a dia. Agora é gente daqui mesmo ou não? É gente daqui da população, é do bairro mesmo, aqui do bairro, é, a vizinhança toda, toda. Aí é uma tristeza, né, porque a dengue está aí, né? A dengue está aí, matando as crianças aí, trazendo várias doenças, né? Aí rapaz, o pessoal bem esclarecido, obrigado, viu amigo, aqui na horta é uma situação, rapaz, eles trabalham duro, agora você fica até chateado com a esculhambação dessas. Aqui está difícil, e se a gente fala, o pessoal acha ruim, vem pra cima da gente. É que falar, é se zanga. Se zanga, se zanga. E a gente não manda em nada aqui, a gente trabalha aqui, fica sentindo essa caixinga todinha aqui. Eita cheiro miserável, rapaz, estamos aqui no meio do lixo, rapaz, sapato imundo, meu sapato, cheguei aqui todo cheiroso e vou sair daqui daquele jeito. Fica aí, portanto, essa situação vergonhosa é o nosso recado aqui no meio do lixo.